Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio brasileiro. Eu sou o jornalista Eduardo Amaral e nesta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, vamos falar sobre as perdas na produção de arroz no Rio Grande do Sul. É que o Estado vem enfrentando uma forte estiagem desde o final do ano passado. A Agricultura 4.0 também será destaque no programa de hoje, com o novo aplicativo destinado ao agricultor de Santa Catarina. Temos ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado e muito mais. E você já sabe que lá no portal AgroLink estão as principais notícias do agronegócio brasileiro. Lá você vai encontrar as análises de mercado, a previsão completa do tempo, as cotações das principais culturas, além, é claro, de entrevistas e reportagens exclusivas. Então passe lá em www.agrolink.com.br e saiba que a alta nos custos de produção deixou a agricultura brasileira no vermelho neste mês de janeiro. É que os valores pagos pela proteína não encontraram sustentação nos primeiros dias do ano. Já na suinocultura, os preços apresentam uma perda histórica no mês de janeiro. Em São Paulo, suinocultores comercializaram a rouba do suino vivo a R$ 105,36. Já no algodão, o indicador subiu quase 9%. O impulso vem especialmente da baixa oferta do produto no mercado nacional. E no mercado internacional, o trigo paraguaio registra um aumento de US$ 15. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. Para começar o programa de hoje, a gente vai acionar a reportagem. É que uma pesquisa realizada no Rio Grande do Sul apontou perdas nas lavouras gaúchas de arroz, que podem chegar até 10%. A repórter Aline Berladete nos conta os detalhes. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Eduardo. Uma pesquisa realizada pela Farsul aponta que o Rio Grande do Sul pode perder entre 7% e 10% nas lavouras de arroz. O estudo já chegou a 60% dos municípios gaúchos produtores do grão. As perdas são consequência da seca que atinge o Estado desde o final de 2021. Em alguns casos, as perdas chegam até 30%. Apesar dos prejuízos em geral, alguns municípios ainda terão ganhos de produtividade. Mesmo assim, a Farsul avalia como preocupante as perdas até agora e a projeção para a cultura nesta safra. Aline Berladete para o Portal Agrolink. Obrigado pelas informações. Agora nós trazemos a previsão do tempo direto do agrotempo com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Eduardo. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, o nosso destaque do dia anterior vai para as temperaturas. Eduardo fez 41,2 graus Celsius em Quaraí, Rio Grande do Sul. Uruguaiana registrou 40,9 graus, 39,6 em Alegrete e 39 em São Luís Gonzaga. Todos estes municípios do sul e oeste do Rio Grande do Sul, sendo estas também as temperaturas mais elevadas do país nesta última quarta-feira pelo monitoramento das estações do Instituto Nacional de Meteorologia. E para esta quinta-feira o tempo será um pouco diferente. A presença de um cavado, uma região alongada de baixa pressão no sul do país, poderá causar algumas instabilidades pontuais e muito bem-vindas. A tendência, Eduardo, é que essas chuvas sejam muito irregulares e mal distribuídas. Inclusive, as projeções que avaliamos divergem em relação à estimativa dos volumes, mas não são esperados volumes expressivos no final do dia. Outro ponto de atenção é que alguns indicativos de instabilidade mostram valores significativos, o que poderá resultar em algum temporal mais forte, porém muito rápido. Os termômetros continuarão registrando marcas elevadas, mas no decorrer desta quinta, espera-se que as maiores temperaturas ocorram na parcela central do Rio Grande do Sul. Por outro lado, Eduardo, o corredor de umidade continua ativo sobre a faixa central do país. A tendência é de que essas chuvas sejam muito similares ao dia anterior, principalmente sobre o Mato Grosso, Goiás e nos estados do sudeste. A diferença fica para a metade sul do Mato Grosso do Sul, que também poderá experimentar algumas chuvas pontuais, bem como na metade oeste do Paraná. Já na região norte, temos o indicativo do aumento das instabilidades, especialmente sobre o estado do Amazonas, na grande região do Baixo Amazonas, no Pará, e também no Amapá. Agora, nas áreas produtoras do Mato Piba, podemos esperar uma diminuição das chuvas. Claro, elas continuam presentes na região, mas com uma menor abrangência e menor volume. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias do agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Gabriel, muito obrigado pelas informações e pela sua participação aqui no programa. Agora vamos mudar um pouco o assunto. A gente fala agora de Agricultura 4.0. Nesta semana, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a Epagri, anunciou o lançamento da plataforma Epagri Tech. Esta nova ferramenta tem o objetivo de apresentar soluções tecnológicas ao agro catarinense. Para entender melhor como funciona esta ferramenta, eu converso agora com o pesquisador da Epagri, Rafael Morales. Antes de mais nada, muito obrigado Rafael pela sua participação aqui no programa. Para começarmos essa conversa, queria entender como é que essa plataforma ajudará os produtores nas lavouras. A proposta apresentada nessa plataforma Epagri Tech é levar, por meio desse aplicativo, os principais problemas, os principais dificuldades que os agricultores têm no manejo de uma lavoura. Então, para organizar as informações dentro dessa plataforma, a gente já buscou com os técnicos de campo, aqueles técnicos que já prestam assistência técnica, já estão naquele dia a dia da lavoura e eles ajudaram a organizar essas demandas técnicas de tal forma que a gente colocou essas informações nessa plataforma para atender os principais problemas que ocorrem no estado de Santa Catarina. Claro que, dependendo da região, pode ocorrer uma doença que não está descrita na plataforma, porque não é uma região que tem importância econômica na produção de determinada cultura e ocorre uma doença que é uma doença que a gente considera secundária. Aí, possivelmente, não tem a informação sobre aquela praga ou aquela doença ou um manejo muito diferente. Mas a plataforma, por ser um sistema online dinâmico, conforme a gente vai sentindo essa demanda por conteúdos técnicos, a gente vai elaborando, evoluindo no sistema em direção às principais demandas que tem no meio agropecuário. Rafael, quais culturas hoje já têm informações disponíveis na Epagritec? Nesse primeiro momento, escolhemos disponibilizar culturas com importância econômica para o estado de Santa Catarina e que a Epagri tem equipes e técnicos extensionistas trabalhando com a cultura no seu dia a dia. Então, dentro da área das hortaliças, a cultura da cebola e a cultura do tomate, são culturas que a Epagri tem muito conhecimento e muito material técnico já elaborado sobre essas culturas. E, no caso dos grãos, a cultura do arroz e rigado, idem, tem muito conhecimento técnico, muitos técnicos trabalhando com essa cultura, o que facilita a organização desses conhecimentos sobre a cultura e sobre as principais demandas que os agricultores têm sobre essas culturas. Os produtores catarinenses conseguem ter garantia de acesso aos benefícios desta plataforma no campo, onde, por vezes, o sinal da internet é reduzido? A plataforma EpagriTec foi concebida no sistema online, ou seja, precisamos de internet, de fato, para acessar essas informações. Caso contrário, o agricultor teria que ter um celular muito potente para conseguir ter todas essas informações num sistema offline, um sistema que ele não precisa de internet. Como no campo a gente vê essa dificuldade ainda do acesso à internet, muitos agricultores não têm internet, acaba que fica limitado o acesso dependendo da região. Contudo, se pararmos para analisar, o agricultor, muitas vezes, não tem a internet lá na lavoura, lá, quando está na lida da lavoura. Contudo, quando ele está em casa, ele muitas vezes já tem essa internet lá dentro de casa, e aí ele pode acessar, então, em casa. Então, se ele vê uma folha, vou dar um exemplo, uma folha doente, uma doença numa folha, ele não sabe o que é. Lá no campo, ele não vai conseguir acessar essa informação. Contudo, ele leva essa folha para casa, dentro da casa dele com internet, ele já consegue, então, fazer a navegação e achar o problema. Claro, esse ainda é o limitante. O ideal era que a gente pudesse acessar a qualquer momento. Como essa questão da internet, a internet 3G, 4G, 5G, agora está tudo evoluindo muito rápido, a nossa perspectiva é de que, aqui há 3, 4 anos, esse agricultor, esse técnico, consiga acessar o aplicativo Epagritec, até mesmo lá na lavoura. Mas hoje, infelizmente, preciso do acesso à internet. E bom, Rafael, em quanto tempo serão disponibilizadas as informações de outras culturas? Muito conteúdo técnico já foi desenvolvido para a plataforma Epagritec. Nesse primeiro momento, a gente disponibilizou três culturas, o tomate, a cebola e o arroz irrigado, para a gente fazer uma validação do sistema e um feedback do usuário para fazer ajustes. Mas, num curto prazo, ou seja, ainda no ano de 2022, serão lançadas novas culturas, sistemas de produção e técnicas de cultivo que qualquer um vai poder ter o acesso. Então, por exemplo, em questão de plantas, a parte de plantas de cobertura é um aplicativo, é uma funcionalidade muito boa, ficou muito bem desenvolvido, com muitas informações. Eu tenho certeza que os técnicos, os agricultores vão buscar muitas informações sobre plantas de cobertura quando for lançado. Já está praticamente desenvolvido, só está faltando ali uma validação que a gente está fazendo com essas três culturas que eu citei, para depois fazer o lançamento, então, desse tema plantas de cobertura. Compostagem é o outro que também já está bem evoluído e maduro para fazer o lançamento. Calda bordalesa, biofertilizantes, são vários temas, passam de dez temas que já estão prontos para serem lançados e, num curto prazo, ou seja, ainda em 2022, a gente vai fazer o lançamento desses temas, culturas no Ipagritec. Bem, Rafael, o Agro 4.0 já é uma tendência em crescimento. Neste cenário, a plataforma da Ipagritec pode se estender a outros estados? Por mais que o conteúdo técnico disponibilizado na plataforma tenha como base o conhecimento agropecuário catarinense? No bem da verdade, esse conhecimento pode ser replicado para vários estados. Claro que tem as suas particularidades, mas 80% do conhecimento que tem ali dentro pode ser replicado para outros estados. Cada região que vai ter a sua particularidade, aí sim, pode gerar uma demanda e aí no aplicativo, lá no Ipagritec, cada tema lá no final tem uma possibilidade de feedback. E tendo essa demanda por algum assunto de outra região, nós técnicos que desenvolvemos o sistema, vamos buscar levar a resposta igualmente, por mais que não seja aqui para o estado de Santa Catarina, seja para uma região norte, por exemplo, que é uma outra condição climática. Então, o Ipagritec, nesse primeiro momento, tem maior aderência para o estado de Santa Catarina? Sim, é verdade, tem maior aderência, mas qualquer região do Brasil já vai poder fazer o uso e um bom uso dessa plataforma, desse sistema, devido a essa abrangência que tem aí dos temas. Quando é lançado um livro, por exemplo, do Itomate, que é lançado lá em Minas Gerais, não é que aquele livro só serve para Minas Gerais, muito daquele conhecimento todo aquele livro, serve para qualquer região do Brasil. E na plataforma Ipagritec não é diferente. Então, outros agricultores de outros estados já podem, de imediato, acessar e eles vão perceber que tem muita coisa ali bem interessante que dá para aplicar para a realidade deles. Este, então, é o Rafael Morales, pesquisador da Ipagri. Nós encerramos o programa de hoje atualizando as cotações da soja. A saca de 60 quilos da oleaginosa está sendo negociada a R$ 198,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Já em Cascavel, no Paraná, o preço é de R$ 186,00. Em Bebedouro, São Paulo, R$ 185,00. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a saca de 60 quilos é negociada a R$ 177,00. R$ 175,00 é o preço pago em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 182,00 em Rio Verde, Goiás, R$ 168,00 em Balsas, no Maranhão e em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 167,00. Essas, então, foram as informações e as notícias do AgroLink News nesta quinta-feira. Nós voltamos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho